O CIRCUITO MALMANDADO Olá, mais uma vez, ao Daír do Circuito Malmandado, temos connosco hoje o Zé Pedro dos Alocaustos Canibal, Grant e da Larvae Records. Obrigado, Zé, por nos conviver ter connosco. Olá, o Zé é meu, tudo bem. Falar-nos um bocadinho do teu início, de como estou descoberto pela música underground, extrema, como é que começou? Olha, sei lá, começou em Irmezindo, onde eu andava na escola secundária. Lembro-me que, pronto, no túnel ferroviário ia lá uma loja de discos. E, pá, juntamente com os clássicos 80's à altura, estava lá o Piece of Mind, da Iron Maiden. E, pronto, inicialmente atraí uma capa, já gostava, sei lá, de filmes de terror, etc. Traí uma capa e fui juntando o dinheiro necessário para comprar esse disco. Fui replicando o desenho da capa, algumas vezes, em cadernos e tal. Fui ouvindo e, pronto, basicamente foi apenas um abrir de portas para ir descobrir coisas mais pesadas. Se calhar esse foi o único disco da Iron Maiden que comprei, há uma vez na vida, mas, pronto, serviu para um início. Mas temos muita gente que é exatamente a mesma coisa. Iron Maiden, chegaste a ver algum, na altura, foste ver Iron Maiden? Vi, vi, mas já um bocado posteriormente. Acho que só vi uma vez também. Mas, pronto, há uma data de bandas que uma pessoa gosta sempre de ficar, pronto, pelo menos uma vez. E daí até ao primeiro concerto que tu viste ou que foi marcante? Primeiro concerto, assim, a nível mais... Acho que o primeiro concerto, assim, mais relevante, acho que foi para a Hebrainada, mas uma coisa assim. Foi. Mas, assim, de metal no Porto, assim, mais underground, acho que foi Shattered e Dove. Shattered tinha elementos de genocide e não sei o quê, na batalha. E, pronto, acho que foi mais ou menos por aí. Depois foi em Catadupa, em sequência, uma data de concertos underground que comecei logo aí. Comecei bastante cedo a concertos. Também comecei a ouvir metal para aí com 11 anos. Mas, pronto, foi tudo, assim, um processo bastante precoce, a nível de ouvir metal. Nessa altura, que devia ser pelos noventas, certo? Como é que era o circuito do metal no Porto? Ora bem, a nível de lojas, tínhamos a Halloween, que era no Centro Comercial Stop, que era gerida por um ex-vocalista do Ed, o David Duarte, e pela mulher, a Ju. O David, entretanto, já faleceu há uns anos. Mas, pronto, ele, na altura, era assim o grande pioneiro e impulsionador da cena portuense. Não havia grandes importações de discos, nem de nada. Também não havia plataformas virtuais para os ouvir. E, geralmente, reuníamos lá e era lá que íamos descobrindo, assim, as coisas mais relevantes que iam saindo. E também tínhamos conhecimento dos concertos que iam vendo através dos cartazes, afixados. De resto, havia o Palhadaço na Ribeira, Cenários na Boa Vista, Sinatras na Batalha. Assim, bares pequenos. São bares... Pronto, depois o Pavilhão Infante Sagres, assim, para turnéis maiores que vinham cá. Pronto, bandas portuguesas a tocar na altura. Genocide, Gangrene, Dulcinoise. Pronto, era mais por aí. Essas bandas mais representativas, as bandas que tinham álbum na altura. Aquela vaga de 94. Quase todos esses álbuns mais representativos foram editados em 94. Thor Mentor, Investration. Era por aí que, na altura, a cena girava mais à volta dessas bandas, digamos assim. E tu começaste a ter interesse pela guitarra? Com que idade foi nessa altura? Ora bem, eu sou baixista. Pronto. Mas... Pá, foi... Aquilo era uma banda Doom que existia em Dang Season. E nos intervalos dos ensaios deles, eles, gentilmente, deixavam-nos fazer algum barulho. E foi aí que surgiu a Holocausto Canibal, basicamente. A primeira vez que peguei num baixo foi no primeiro ensaio da Holocausto Canibal. Ok. Pronto. Juntei mais alguns amigos que também gostavam da F-Metal e... E pronto. E foi isso. E a partir daí foi... Isso em que ano? 97. Então, o Holocausto irá fazer... Para o ano, exato. Para o ano fazemos 25 anos. Talvez uma pouco a dizer que vocês, desde 97, estão com todos os anos, correto? Sim, exato. Exato. Nunca tivemos nenhum interregno. E todos os anos tocamos. Pronto. Houve anos até que tocámos bastante. Mesmo muitas vezes. Agora, ultimamente, um pouco mais seletivos. Mas sim, temos de tocar todos os anos mesmo. Como é que era no início? Pois não é? Uma banda de metal extremo. Depois te sentias de parte. Eres bem aceito. Sei que a comunidade era muito pequena, não é? Ora bem. Eu acho que a comunidade, se calhar, até era maior do que é agora. Ou pelo menos, pronto. Se calhar a comunidade é maior agora. O que se passava é que não havia tanta segmentação de sonoridades e subestilos. Qualquer concerto que havia, geralmente a malta toda convergia para o concerto. Não havia aquele público específico só de death metal, ou só de trash metal, ou só do Doom. Pronto, a malta, independentemente da banda KVS estrangeira, a malta toda convergia e ia ver. Ou seja, acabava por significar maiores afluências do que hoje em dia. Porque há muito mais segmentação, especificidade, sonoridades e pronto. Mais coisas, não é? Agora, sim, na altura, a malta que ouvia metal, se calhar era um bocado mais vista com mais estranheza, digamos assim. Um pouco mais segregada do que hoje em dia. Acho que é uma coisa muito mais... melhor aceito. As pessoas já estão mais familiarizadas com o tipo de coisa. Seja por um filme que já viram ou por uma série, acho que pronto. Também tens de ir... Estou-vos um bocado a falar que a tua primeira escolha de Pareira Maiden foi baseada nos filmes de terror. Tu tens uma grande paixão pela parte do cinema. Sim, sim, sim. Paralelamente gosto. Gosto bastante de cinema. Não só de terror, mas sim. No caso da Holocausto sempre tentámos incorporar intros de filmes de terror, série B, etc. E sempre foi um bocado uma forma de unir ali as duas paixões. A parte visual, não é? Bastante... Sim, sim. Também a parte visual. Mesmo as próprias letras em si. Também às vezes baseadas em pequenos desvios que se passassem ou na realidade ou também em filmes. E é por aí. Quando é que tu organizas ou te dedicas a... Quando é que organizas o primeiro concerto? Pronto, olha, eu comecei a organizar concertos até bastante antes. Bastante antes não. Algo antes de ter sequer banda. Eu tinha uma fanzine, a Metal Madness. Na altura, pronto, entrevistei várias bandas nacionais e não só. E depois foi um bocado uma sequência lógica. A bandas de outras zonas geográficas nacionais. Que me enviavam algum material promocional. E um bocado aquela situação do... Ah, gostávamos de ir tocar ao Porto. Pronto. Começar a fazer algum intercâmbio. E permitir algum circuito para essas bandas. E foi assim que comecei a organizar os primeiros concertos. Precisamente naqueles bares que referia a bocado. No Palhadaço. No Sinatras. No Cenários. Depois, pronto. Posteriormente no Art Club Antigo. Antigo, não é? E pronto. Foi um bocado por aí. A minha predileção era geralmente por bandas fora do Porto. Precisamente para possibilitar essa ponte. E trazer bandas que as pessoas do Porto ainda não tivessem visto. Alguma vez. E foi por aí. Depois, sei lá. Mais tarde. Trouxe muitas bandas estrangeiras ao Art Club Antigo. Cheguei a trabalhar também com a Division House. Depois criei a minha própria promotora, a Big Dog. Que fazíamos o Caos Emergente. E o Grand Fest também. E também chegámos a... Fizemos programação desde o Cinema Batalha até... Há muitos sítios mesmo. Há algumas festas municipais, etc. Mas o Caos Emergente talvez tenha sido um festival mais relevante e mais mediático. que teve mais edições. Pronto. As coisas que fiz. Mais recentemente. Já com o Alar vai o Porto Ted Fest e outros. E muitos concertos. Tenho visto o teu trabalho. Sim, sim. Numa altura... Tu rodas mais ou menos quando é que organizaste o primeiro concerto? Em que ano? Ora bem. Primeiro concerto... Foi por aí em 95 ou 96. Por aí. Como é que era a logística de organizar um concerto quando não havia internet? Ah pá. Era... Era todas as três pancadas e era o... Mais do que não haver internet, não haver telemóvel era bastante desafiante. Tinhas que telefonar para um telefone fixo e esperar que o... Sei lá. Que o familiar de determinado elemento de banda desse o recado quando ele chegasse a casa. E que lhe explicasse tudo direitinho que partes de bateria que nós íamos precisar que ele levasse. Portanto, tinha tudo para correr bem, basicamente. Tinha... Tinha... Tinha tudo para correr bem. E... Mas mesmo em relação ao Holocausto Canibal, nós chegámos... Os primeiros festivais que temos lá fora. Estão-me a lembrar... O primeiro grande festival que demos foi o... Acho que foi o Fucked Commerce. Na Alemanha. E por acaso, pronto, coincidiu com o regresso... Íamos abrir para o Bituéria após um hiato para aí de 10 anos ou o que é que eles não tocavam na Europa. Ah pá. Isso ainda foi combinado tudo por carta. Tudo por carta. Pronto, com algum tempo de antecedência. A dizerem, pá, nós vamos estar no aeroporto tantas horas, tal dia. Pai, aquilo era quase um solto de feio. Chegar lá e esperar que realmente, pronto, as coisas fossem assim. E não havia... Não havia contactos. Só contactos. Só o telefone fixo. E depois também para a Alemanha, às vezes nem em inglês falavam. Pai, era complicado. É. Nós fizemos essa questão ao Tiago. Tiago Vega. E ele disse que chegou a mandar um desenho do mapa. Exatamente para o malta saber como ir ter a borrosela. Também chegaste a fazer algo assim do género. Ah, sim, sim, sim. Cheguei a mandar a rota do óbvio. Mas, tipo, depois ainda não havia aqueles sites que calculavam as rotas. Tipo via Michelin. Era, pronto, à unha mesmo, a tentar. Olha, tens de ir até tal sítio. Virar em aquele sítio. O cafezinho de Simonelle, não é? Claro. Muito bom. Em que altura que nasce a Larvai ou de onde é que surge essa ideia? Ora bem. Eu, por acaso, esqueço-me sempre do ano de Gênes. Acho que foi em 2015, 2014. Olha, começou... Eu, pronto, antes da Larvai já tinha editado algumas demotapes de bandas de amigos ou isso. Mas era sempre sob uma designação diferente. Pois, a dada altura, pronto, quis editar algumas coisas de Holocausto e de Grande. Mas trabalhos menores, coisas ao vivo. Acho que os primeiros foi um ao vivo no Obstino, de Holocausto. E depois também os álbuns de Grande em cassete. E, pronto, aí decidi escolher o nome para que tivesse continuidade sempre sobre aquele nome. Mas os primeiros anos foram, assim, muito lançamentos esporádicos das minhas bandas. Depois, passado para aí três ou quatro anos é que, pronto, se tornou assim um bocado mais prolífero e o ritmo editorial um bocado maior. E, pronto, claro, culminou aqui com o período pandémico em que tive realmente mais tempo para me concentrar sobre isso. E havia projetos que estavam em gavetas há algum tempo. Algumas reedições que, pronto, também fiz alguns dos tempos de Genocide, agora mais recentemente de Gangrena. Multiformatos, com uma box que tenta... As edições tentam... O meu grande objetivo nas reedições é sempre tentar oferecer algo mais que a edição original. Seja extras áudio e seja realmente os multiformatos. Na altura só se eu em CD, também agora servido em vinil, em cassete. E, pronto, também fazer algum trabalho de recolha retrospectiva. Pronto, flyers, setlists, essa coisa toda. E, pronto, agora sim, durante a pandemia a larva vai sempre crescer um pouco mais. Principalmente até a nível de distribuição, de canais de distribuição lá fora. E, pronto, agora vai ser um desafio, realmente, as coisas todas agora abrindo um desafio para conciliar tudo. Claro. Existe alguma razão porquê que o formato predilecto é a cassete? É algo que tu consideraste um colecionador de cassetes? É algo que é um formato que tu gostas bastante? É assim, não é assim. Não é o meu formato predilecto. A large vibe foi-se notabilizando pela cassete. Pronto, é assim, no meio do metal, eu acho que a cassete sempre teve um papel preponderante. Claro que a cassete teve agora o seu revivalismo, graças, se calhar, a record store days de editoras multinacionais que, se calhar, não tinham apostado, ou já não apostavam há muitos anos nesse formato. E, claro, graças a isso, se calhar, impulsionou-se. A larva é que começou por fazer esse formato. Eu sempre gostei muito do formato de cassete. É um colectivo ali interessante. Depois, também, o facto de termos em Portugal uma fábrica de cassetes, ainda por cima, que fica bastante perto de onde eu resido. Pronto, foi, se calhar, uma escolha lógica. E, pronto, já tinha outras editoras interessadas em editar os meus trabalhos em CD. E eu, se calhar, quis fazer um complemento de outro formato. E vi nele sempre foi um formato um bocado mais difícil de trabalhar. Mais caro, né? Mais caro, talvez por aí se tenha popularizado a cassete. Mas, por acaso, já há algum tempo que na larvae, pronto, tenho feito multi-formatos. E, às vezes, a cassete até é sacrificada, porque também agora o preço tem subido exponencialmente. Cada vez está mais caro. Já está muito mais caro que o CD, por exemplo. Ok. Essa não estava... Muito, muito mais caro. É quatro vezes mais mesmo. É porque há pessoas que continuam a pensar que a cassete, às vezes, é um... Faz-se cassete por ser mais barato ou mais acessível, mas é completamente muito falso. Está quase a atingir o valor do vinil mesmo. Ok. Essa não estava... É verdade. É verdade. Contas com quantas edições assinadas pela larvae? Olha, ontem chegou-me, precisamente, a edição número 67. Foi um CD-DVD ao vivo de Checkmate. Foi ontem um lançamento na Maia, no Cinema Vené Party. E, pronto, chegou precisamente ontem. Portanto, em 67, até o fim do ano, quanto a atingir a edição número 80. Portanto, há muitas coisas em curso. Portanto... Até o final do ano vais ter três edições? Vou. Pronto, aí sim. Se calhar vai cair quase ao mesmo tempo. Lá está, é os encantos da morosidade atual do vinil. Muita coisa encalhada. Ok. E a qualquer momento poderás chegar a essas edições. Boa. Temos muito para consumir, então. É verdade, é verdade. Estás entusiasmado de voltar aos palcos? Estás ou não estás? Oh pá, sinceramente, houve uma altura que eu fiquei quase acomodado. Há vida de não estar nos palcos. Sabia-me bem, não sei, estava assim. Também portávores de ativo, não é? Fazer trabalho. Sim, estava entretenido com outra coisa, é verdade. Mas... Sim, agora estamos. Aliás, vamos ter precisamente hoje o primeiro ensaio, depois de muito, muito tempo, com o Holocausto. E claro, estamos animados. e também já marcámos umas datas. Pronto, vai ser bom voltar. De certeza absoluta. Não é? Achas vais conseguir? Acho que também o trabalho de Lara Vibe tensionas? Continuar? Ou estás continuas motivado? Não, não, não. É assim... Eu, por acaso, o trabalho de edição tem-me dado... Tem-me realizado bastante. Ué? E tenho corrido bem. E comecei com as minhas bandas, outras bandas de referência nacionais. E agora já estou a lançar também algumas bandas de referência internacional, tipo o último álbum de Rota, etc. Para mim é muito importante e já abriu portas para mais outros trabalhos que estão na calha. Portanto, o meu objetivo com a Lara Vibe é continuar. Também com as minhas bandas, a nível de atuações, todas elas já estavam um pouco mais seletivas nas atuações que faziam. Portanto, eu acho que é plenamente conciliável manter o mesmo ritmo. E apesar de eu dizer trabalhos de edições, eu reprei ontem numa porrada de cartaz de conceitos já desanunciados. Também estás bastante ativo na... É assim, eu para já não tenho... Pronto, eu antes da pandemia, o volume de concertos, a organização de concertos, a vertente de promoção de concertos por parte da Lara Vibe, era um volume muito maior do que a vertente de edição, na verdade. Só que agora, quando se deu isto, eu ainda tenho concertos pendentes de Suffocation, Belflore, dois chapters do Porto Dead Face, só consegui organizar primeiro, durante a pandemia. Mas é assim, só mesmo quando... Pronto, agora tendo a certeza que as condições realmente estão todas normalizadas, como parece que estão. Pronto, agora sim. Mas se calhar já só no início do próximo ano é que começarei a agendar mais coisas. Pronto, tens muitas coisas já na manga. Exato, tenho algumas que foram chegando e foram sendo sucessivamente adiadas. E pronto, agora quando as coisas normalizarem, sim, vou começar a... Sentes que isto vai explodir? Está toda a gente a querer tocar, não é? Toda a gente quer voltar lá. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Pense aqui em uma situação, claro. Aqueles cartazes de festivais que foram sucessivamente adiados e que os estão a manter. Pronto, muitos festivais estão a mantê-los. Pode-se revelar bastante difícil para bandas com trabalhos novos, porque se calhar vão ter que esperar duas ou três edições para finalmente conseguirem uma slot. Porque, pronto, estiveram se calhar a esperar, a esperar que se realizassem finalmente os festivais. E depois, pronto, também imagino que realmente muitas bandas queiram matar o bichinho do palco e tocar ao vivo ao mesmo tempo. Não. E se calhar vai haver assim um bocado... Imensos estudos, não é? Uma sobrecarga de... Pronto. Mas é assim. Mas é como tudo. As pessoas mais precipitadas, se calhar, não vai correr tão bem. Pessoas que souberem gerir um pouco melhor aí os ânimos e a ansiedade, talvez a coisa vá de forma mais eficiente. Obrigado, Zé. Obrigado, Will. Obrigado por estar aqui. Com a vossa oportunidade. Prazer. Tudo bom. Muitos concertos e muitas edições. Obrigado. Até. Até a próxima. Fiquem bem.